Lá do altar, do corcovado, o Cristo me olhou. Viu meus sinais, os meus ais pela paz. A cidade se transformou, será que a vida perdeu seu valor? Lindo é viver, só morrer de amor. Ir por aí sem nada a temer, somente a onda do mar pra surpreender. Eu quero sim viver pra te ver, com sol, com festa, luar, riu, amo você. Já clareou, mas lá do alto o Cristo nublou. Viu que sem paz pesa mais nossa cruz. Na cidade nem tudo azul, mas me enlouqueço com seu glamour. Que cuidem mais de quem tem cartaz. Ir por aí sem nada a temer, somente a onda do mar pra surpreender. Eu quero sim viver pra te ver, com sol, com festa, iluar, riu, amo você. Em cartaz, essa é uma letra de minha autoria, com a melodia do talentoso parceiro Zé Henrique Martiniano. A Adriana Genari canta lindamente esse nosso trabalho. Vamos ouvir? Olá, tu altar Viu meus sinais Os meus olhos Pela paz A cidade se transformou Será que a vida perdeu o seu valor? Lindo é viver Só morrer De amor Ir por aí sem nada a temer, somente a onda do mar pra surpreender. Eu quero sim viver pra te ver, com sol, com festa e luar E eu amo você Já clareou Mas lá no alto Cristo numbrou Eu que sem paz Pesa mais Nossa cruz Na cidade nem tudo azul Mas enlouqueço Mas enlouqueço com seu clamor Que cuidei mais De quem tem Só morrer Que cuidei mais E eu amo Que cuidei mais Mas sem nada a temer, somente a onda do mar Pra surpreender Eu quero sim viver pra te ver com sol, com festa e luar E o amor fosse Nere Amém. Amém.